É mais um sucesso ao vivo com o Feroz do Corró Pra você Tô sinto-se amor, quero te dizer O que sinto por você Tô sinto-se amor, quero te dizer Que eu amo você Sei que vim atrás, não é qualquer rapaz Que me ganha parte não Vem logo me ver, venha me dizer Estou aqui pra te ouvir Tô sinto-se amor, tenho pra dizer Que a paixão me encendeia Não sou qualquer rapaz, e sim um homem atrás Tinha um verdadeiro amor Vem mais perto, vem, se aproximem mais Sua chaleza é de um bom rapaz Como é sua fé, o seu amor e sem Que só lhe pode dar certo o nosso amor Que só lhe pode dar certo o nosso amor Tô sinto-se amor, quero te dizer O que sinto por você Tô sinto-se amor, quero te dizer Que eu amo você Tem que vir atrás, não é qualquer rapaz Que me ganha parte não Vem logo me ver, venha me dizer Estou aqui pra te ouvir Tô sinto-se amor, tenho pra dizer Que a paixão me encendeia Não sou qualquer rapaz, e sim um homem atrás Tinha um verdadeiro amor Vem mais perto, vem, se aproximem mais Sua chaleza é de um bom rapaz Começo a ver o seu amor e sei Isso aí pode dar certo o nosso amor Isso aí, quem sabe pode dar certo o amor do Feras com você Você quer mexer, você quer dançar Flávio Feras, vou te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, esse sonho é bom Você quer mexer, você quer dançar Flávio Feras, vou te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, esse swing é bom Do que é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Do que é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, colado na gatinha Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Caçom tá te olhando, não esquece de pagar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Do que é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Você quer mexer, você quer dançar Flávio Feras, vou te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, esse swing é bom Do que é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Do que é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Caçom tá te olhando, não esquece de pagar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Uou, uou, uou É o Zuc dos Feras do Forró Ao vivo pra você! Você quer mexer, você quer dançar Você quer mexer, você quer dançar Flávio Feras, vou te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, esse swing é bom Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Caçom tá te olhando, não esquece de pagar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Você quer mexer, você quer dançar Vem que os feras vão te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, esse swing é bom Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Caçom tá te olhando, não esquece de pagar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suqui é sensual, do que é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar É só sucesso Ao vivo